Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zang, dessa vez com a costa dos vampiros. Ainda não é a campanha que eu vou fazer, né? Mas só pra dar um gostinho, é a primeira vez que eu tô abrindo o jogo após terminar de baixar a DLC. E eu quero testar as unidades dessa facção. Então vou testar aqui contra a facção dos orcs, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui nas unidades. Aqui é a Guarda das Profundezas de Armas de Aste. Uma unidade muito bem feita, adorei a armadura deles. Essa asinha de morcego não é um deles, como muito da hora. O olho verde. Aqui temos a Guarda das Profundezas de... Duas Armas, não fala que é duas armas, mas elas usam duas armas. Também muito bacana. Aqui temos uma das unidades de projetos mais avançadas deles, atiradores do Converse. Eu não sei o que eles atiram exatamente, mas a gente já vai descobrir. E um dos focos principais dessa facção é a artilharia. E então temos aqui já uma caronada, com um canhãozinho enferrujado. Muito legal os detalhes de algas, tipo musgo em volta do canhão, muito bacana. Os zumbis piratas que comandam o canhão, muito bem feitos, tapa-olho e tudo. Então se você gosta de piratas, já separa o seu tapa-olho para que quando começar as campanhas, se prepare. O que mais temos aqui? Temos o Morteiro. O Morteiro é parecido com o do Império, só que também tem os detalhes aqui, né? Igual do... Da caronada. Os piratas são o mesmo. Aqui temos a artilharia suprema do... Da Cos dos Vampiros, que é a... Rainha Bess. Ela só é conseguida por Ritos, até onde eu sei, na campanha. Como você pode ver, ela tem vários detalhes aqui. Tem um timão para a galera provavelmente puxar o projétil, sei lá. Tem um cidadão aqui no Mastro que está desmaiado. E o negócio é grande, como vocês estão vendo aqui. O que é isso aqui na frente? É um lobo? Um lobo? Não, um morcego. Também bacana, aqui tem uma galera... Todo mundo sem vontade de trabalhar, né gente? Pelo visto. Aí aqui mais um Morteiro, uma caronada. Aqui é de novo a mesma unidade de projéteis. O Luthor Harko. Ah, na verdade tem esse herói que eu vendo aqui. É o... Espectro da artilharia. Ele está montado aqui no... Não sei o que o bicho fez. É um monstro, acho que é um Leviathan. Da facção. O que é legal é que ele fica sentado aí em cima dele. Que vocês estão vendo aqui. Tipo, ai que saco. Tem que ficar aqui atirando. Eu não sei o que é esse crânio, na real. Que está aí em cima dele. Aí é tipo aquele... É lagosta que se esconde dentro da concha? Sei lá. Enfim. Bem bacaninha o bicho aí. Como vocês estão vendo. Cheio dos detalhes. Como toda facção nova que lança, né? Então agora para o nosso queridíssimo Luthor Harko. Como vocês já sabem, se vocês viram o trailer. Ele tem diversas personalidades dentro dele, né? Então vocês vão ver aí nas animações de Idol dele. Que é quando ele fica parado sem se fazer nada. Que às vezes ele está muito louco. Às vezes ele está sério. Eu vou deixar rolando um tempinho aí. Só ele mudar algumas animações. Para vocês terem uma noção. Como é que é. Mais ou menos. Tomara que ele faça as animações, né? Porque às vezes ele repete. Aí, já mudou. Ficou em um estado meio doido aí. Ficou bem zumbizão agora. Está queimando a cabeça. Aí volta a ficar sério. Vai ficar dando umas risadas do nada também. Enfim. Bem bacana aí a facção até então. Imagino que a campanha seja bem divertida. Pelo pouco que eu vi jogando. A galera aí. Então vamos lá. Vamos testar. A gente vai enfrentar um grupo de orcs aqui. Não é um exército muito forte. Mas é só porque eu quero testar a facção mesmo. Então o primeiro passo aqui é dar um tiro com a Queen Bessner. Porque obviamente eu não vou conseguir resistir. Então vamos tirar aqui. Ele foi longe. Parou um caramba. Ela tira barril. Calma. Volta aqui então. Deve ser muito menos. Demora para carregar pelo que eu estou vendo. Está quase. Tem que ser mínimo de alcance possível. Está tipo aqui. Não. 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 Enfim. Deixa a máquina atirar. Porque eu não sou muito bom nisso. Pelo visto. Vou mandar aqui. Deixar em slow motion rapidamente. Colocar aqui minha galera para atacar os exércitos dele. Vou até pausar para fazer isso. Mais dinâmico. Não mais dinâmico. Porque está pausado. Mais fácil para mim. Então vocês vão focar aqui os arqueiros dele. Tem muitas unidades dele que tem esse atributo aí que vocês estão vendo aqui. Aquático. Que antigamente quando você lutava na água contra alguma facção. Você sofria várias penalidades. De velocidade e afins. Agora não. Você tem esse atributo aí. Já tinha acho que uma unidade dos homens lagartos com esse atributo. Que eram os camaleões. Mas agora. Quase toda facção do... Acho que todos os estudantes tem. Tem essa opção aí. Então o que vocês atiram afinal. Não estou entendendo. É tipo uma espingarda de grande. Sei lá. Se você quer Queen Bass. Eu vou dar um tiro absurdamente forte. Que é esse que explode tudo aí. Colocar a slow motion. Acho que para a gente aproveitar. Luthor Harkon pode brigar ali com o General David. Você pode brigar com o Chefão Goblin. E vamos lá. Arremesso de bomba. Arremesso de bomba nesse cara então. Vamos ver aqui. Investido nas unidades. Que unidade bonita. Sério. O dos vampiros é uma das facções preferidas que eu jogo. Como vocês já viram aí. No banner do meu canal. Luthor Harkon já foi para o combate. Jogou o arco para trás com tudo aqui. Vamos aumentar aqui a liderança. A galera em volta. A armadura. Eu já estou com alguns mods ativos. Mas como eu ainda. Estou esperando a vamos autorizar. Não está pronta a coletânea. A bomba. Ele arremessou aqui. É bem bacana. A galera está apanhando aqui para uns rapazes. Porque provavelmente tomaram esse golpe. do golpe dos goblins da noite. Vamos voltar aqui a acelerar. Vocês estão atirando essa galera aqui. Vocês atirem aqui. Não sei se eu vou ganhar. Vai ver se eu estou jogando com essa facção. Eu quero mais ver a batalha do que eu estou atingindo. Eu vou ganhar a batalha do que eu estou fazendo. Eu não vou ganhar! Eu vou ganhar! Nossa. Mas mata muita gente. Esse ganhão aqui. Da Rainha Bess. A galera apanhou bastante com os goblins da noite. Mas tudo bem. e só um test drive pela facção, eu quero mais ver a batalha do que ganhar ela Eu vou morrer! Onde estão eles? E as profundezas ela não é muito resistente no campo de batalha, como eu estou vendo Mas ela é uma das fantasias mais fortes da Costa dos Vampiros que a gente encontra Vamos fazer mais uma batalha só para testar outro senhor Que eu estou bem curioso também, que é o Noctilius Que é um dos mais bonitos Então fica a primeira vitória do Harcon e logo menos a gente vai começar a campanha dele Beleza, estamos aqui com o Cold Noctilius, que é esse rapaz aqui Comandante da frota assustadora? Terrível? Acho que é frota terrível a tradição E ele tem uma armadura muito estilosa, como vocês estão vendo aí Então a guarda das profundezas aqui que vocês já viram né Aqui temos o colosso que vocês viram no trailer, caso vocês tenham visto Que é o Colosso Necrofex Um colosso aí de vários corpos colados em pedaços de navio Aqui temos até o canhão do navio, quatro canhões Tem um cara aqui em cima, eu não sei se ele atira Ele tem uma arma, então talvez ele atira Aqui temos um terror espírito né Já que é uma facção de vampiros Tem monstros Um terror espírito aí, ele tem outro nome aqui O do guincho mortal Não sei se ele tem alguma habilidade especial É só o sopro né, ok Aqui temos os nossos bombardeiros Provavelmente eles jogam aquelas cargas explosivas Igual os anões mineradores lá Aqui temos uns brutamontes animados Um bicho bem feio, parece nível HP Lovecraft Lá do Call of Cthulhu Ou Cthulhu Ou Clayton, como você preferir chamar Aqui temos uma trupe de artilharia inspirada dos zumbis Com canhões de mão É um canhãozinho pequeno que eles usam aí Aparentemente dá um dano bem considerável 28 de dano de projéteis Aqui nós temos o Cadáver inchado É uma unidade que até agora Acho que é a mais divertida dos Contos dos Vampiros Ou dos Contos dos Vampiros não Da Costa dos Vampiros Porque ela simplesmente Ela... As vezes vem que ela tem pouca vida né Os status dela não são dos melhores Aqui, armadura zero E ela só tem uma função aqui Que é sair correndo Pra algum inimigo Explodir E matar todo mundo junto com ela Vamos ver aqui ó O Ocaso gasoso Que é uma explosão poderosa Mata todo mundo E se alguém matar ela Antes dela chegar e explodir Ela explode longe da onde você quer que ela exploda Então ela tem que ficar bem posicionada No campo de batalha Porque se você tiver perdendo uma linha de frente Usar ela sabiamente Você vai conseguir ganhar tranquilamente Então vamos avançar aqui O nosso Necrofax Ele atira enquanto anda Ele atira enquanto anda Ele dá um tiro de canhão Lá pro outro lado É uma unidade bem... Loucura total Até o respeito Eu vou mandar ele lá pra cima Daqueles arqueiros Eu vou pausar de novo Só pra mandar a galera Devidamente As suas Devidas unidades Então vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Aqui O knock e tiros Eu não sei se ele é mais forte Que o Harkon No campo de batalha Porque eu nunca botei eles Pra lutar um contra o outro Mas é bem provável Que aconteça na campanha Então eu não quero se cagar Esse momento Eu vou deixar acontecer lá Então vocês bombardeiros Vão ficar aqui Vocês podem atirar nos arqueiros Outro bombardeiro Também vem pra cá O meu Necrofax Colosso Pode vir pra cima dos arqueiros Dele aqui Vocês aqui Os cadáveres Eu vou tentar fazer uma explosão bonita Mas eu não sei se eu vou conseguir Então vamos só Mandar aqui A gente tem magias aqui Das escolas de magia das profundezas Agora eu não sei como é que funciona Eu vi acho que uma magia só dessa escola Que eu acho que é essa Que ela faz umas ondas No campo de batalha Assim que der eu vou usar Pra vocês darem uma olhada Vamos ver se mudou alguma coisa Do sopro aqui Do nosso terror espírito É aparentemente não Eu só fiz uma parte das campanhas Para ter uma noção Eles estavam falando que A inteligência artificial Tá respondendo muito bem A essa... Como é que é o nome do bicho? Eu esqueci O cadáver inchado Que eles estão matando ele Bem facilmente Eles veem o campo de batalha E eles já querem matar Então é bem legal É isso que a IA Não vai ficar burrona Esperando você acertar eles Então vamos dar uma olhada Na onda aqui Bem legal a habilidade Nossa Ele faz um mega tsunami no final Derrubou todo mundo aqui O que mais que a gente tem aqui Que dá dano Abraço do Kraken Não Envoca uma olhada de Prometecos Putridus Causa imenso dano mágico Essa aqui Vingança do terror espírito Talvez seja essa a bacana Então é Vamos mandar esse bichinho explodir aqui Só pra gente ver ele em combate Antes que os cara mate Então vou esperar ele se juntar aqui em cima da gente Eles vão querer vir matar aqui o nosso cadáver Aí a gente simplesmente manda ele E ele explode Matando tudo que está em volta dele aí No caso como a unidade estava separada aqui Não dá pra você Explodir muito bem né Mas talvez aqui que eles estão mais englomerados A gente tenha mais chance Então vamos dar uma olhada no nosso necrofex aqui lutando Eu vou desacelerar né Porque esqueci para acelerar Isso é bem legal que ele fica dando tiro no meio do grupo de batalha Mas aí é só ter o que se juntar Eu vou desacelerar E eu vou desacelerar E eu vou desacelerar Eu vou desacelerar Essa magia que está caindo é do pão de Noctilos mesmo Tá eu posso jogar essa agora aqui A vivência do terror espírito Vamos jogar aqui para ver 5 segundos Talvez eu erre Eu não sabia que tinha delay Caraca Que magia lindo Nossa Que magia lindo Que magia lindo Nossa Que magia lindo Nossa, velho... Eu até mandei e-mail pra Creative Assemble pra ver se eles iam me dar o acesso antecipado, mas eles nem chegaram a responder, então deixei quieto. Esperei lançar a DLC mesmo. Mas daqui a pouco finalmente lançou a DLC, depois de muita espera. Mas será, a arma do Donctiles aqui é muito bacana, é um alabardo e tal. Mas fique tranquilo que eu não vou fazer só uma campanha com os vampiros, né? Como vocês sabem eu faço uma campanha de cada, mas depois eu vou repetir as campanhas. Porque eu com certeza vou querer jogar com todos os senhores. Mas eu achei que não ia ter nenhum titã que eu ia gostar mais, um gigante que eu ia gostar mais do que o... Que era o titã lá dos reis da tumba, que é aquele que solta laser. Mas esse necrofex até agora tá ganhando meu coração. Que horror, unidade divertida de jogar. Seríssimo. Esse bichinho aqui é muito feio. Tipo, nível feio cria do caos. Bom, por enquanto eu vou deixar só as duas batalhas mesmo. Então fiquem ligados porque... Logo menos a campanha irá sair do canal, né? Só tô esperando alguns modos atualizar pra gente fechar aí a coletânea. E com isso a gente mata aqui o general deles, com estilo. Vem aqui perto do corpo, não atira, só pra dar um zoom na sua cara. E encerrar devidamente. Então gente, se vocês gostaram dessa prévia da Cos dos Vampiros, eu acho que eu sou um dos primeiros a fazer vídeo da Cos dos Vampiros. Pelo menos no dia que eu tô gravando, não vi ninguém postando ainda dos canais brasileiros, né? Então se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!